Um fator set recombinante, a pedido da doutora Maramélia, quando foi publicado o protocolo do estudo Fastest, ela me pediu por favor para apresentar esse estudo, porque nós tínhamos resultados bastante desanimadores dos estudos anteriores, e de repente volta o assunto no novo trial, então é necessário que a gente revise novamente o papel do fator set recombinante no manejo do hematoma intraparenquimatozo cerebral. Então nós vamos ter que revisar um pouquinho novamente o assunto para entender por que o tema volta e aparentemente volta com toda força. Então, o grande problema do hematoma intraparenquimatozo cerebral é que nós continuamos com uma patologia sem um tratamento eficaz. Todos os estudos realizados até agora, infelizmente o resultado foi negativo, então a falta de um tratamento faz com que a terapêutica e o manejo seja extremamente difícil. Ele continua sendo o tipo de acidente vascular cerebral mais difícil de tratar, mais difícil de manejar e com mais incertezas na hora de tomar decisões, isso no pronto-socorro, na unidade de terapia intensiva, e enfim, nós temos ainda muitas dúvidas, isso principalmente porque nós não temos um tratamento eficaz para oferecer quando o paciente chega. Então nós temos essa grande diferença em relação ao paciente com AVC isquêmico, diferença em relação ao prognóstico. Os pacientes com AVC isquêmico podem, geralmente apresentam um prognóstico muito melhor do que o paciente com AVC hemorrágico e hoje em dia isso depende muito do tratamento. Se nós compararmos o paciente isquêmico com o paciente hemorrágico, para o paciente isquêmico nós temos trombólise endovinosa, nós temos trombectomia mecânica e ainda para alguns casos graves, nós temos a possibilidade de fazer craniotomia descompressiva. Todos os tratamentos muito eficazes e que podem, e que realmente melhoram o desfecho dos pacientes. Já nos pacientes com hemorragia intracerebral, nós não temos nenhum tratamento que possa efetivamente melhorar o desfecho dos pacientes comparado com os pacientes isquêmicos. Daí temos essa diferença em relação ao prognóstico dos pacientes com uma maior mortalidade em relação aos isquêmicos. Os pacientes hemorrágicos, eles morrem mais e ficam mais incapacitados. E um dos principais problemas que ocasiona, assim, o aumento da mortalidade nos pacientes hemorrágicos e a dificuldade para encontrar um tratamento eficaz é o fenômeno da expansão precoce do volume do hematoma. Esse fenômeno é que nós até agora não conseguimos controlar adequadamente. Todo tratamento clínico do paciente com hemorragia intracerebral se baseia principalmente na estabilização do hematoma e o controle dessa expansão precoce. Então, o esforço, tanto do tratamento hemostático ou no controle mais agressivo da pressão arterial e outras estratégias que são utilizadas na fase aguda, o intuito é estabilizar e evitar a expansão do hematoma. Mas até agora, os estudos que foram feitos não mostraram resultados satisfatórios. Nós conseguimos reduzir muito, muito discretamente, esses estudos com manejo pressórico que tem mostrado para a gente. O efeito é muito discreto, não conseguimos modificar a história natural da doença, melhorar o desfecho somente controlando bem a pressão. O tratamento hemostático era uma esperança, só que até agora não temos ainda resultados satisfatórios. Por que a expansão precoce tem um efeito tão preponderante, tão importante em relação ao prognóstico e desfecho dos pacientes? Nós temos um estudo publicado em 97. Ele é provavelmente o único estudo que foi feito especificamente para avaliar a questão expansão. É um estudo do grupo do Broderick, o autor principal é Broch. Ele foi feito em Cincinnati. E nesse estudo eles avaliaram 103 pacientes consecutivos e incluíram nesse estudo todos os pacientes que chegavam com menos de 3 horas do início dos sintomas. Então, esses pacientes com menos de 3 horas do início dos sintomas, faziam uma tomografia e todos eles repetiam a tomografia uma hora após a tomografia basal e 20 horas após essa primeira tomografia. Então, todos eles tinham duas tomografias, uma hora após e 20 horas após. E o que eles observaram? Que na tomografia realizada uma hora após a tomografia da entrada, eles identificaram expansão do volume do hematoma em 26% dos pacientes. E quando compararam com 20 horas após, eles identificaram que a expansão ocorreu ao tudo em 38%. Mais 12% dos pacientes apresentaram expansão quando repetiram após 20 horas. E essa expansão esteve associada com piora neurológica. Isso mostrando que é um fenômeno precoce, acontece nas primeiras horas e tem um impacto em relação à piora neurológica precoce e posteriormente com aumento de moro e mortalidade. Esse é um dos primeiros estudos realizados. Tem um outro estudo retrospectivo publicado no Japão com um número maior até de pacientes. Ele mostra o seguinte, que quando a tomografia é feita nas primeiras três horas, você tem maior chance de identificar a expansão do hematoma quando você faz uma tomografia de controle. E a chance de você identificar a expansão do hematoma vai diminuindo à medida que a sua primeira tomografia é feita mais tardiamente. Vejam ali no gráfico. Então, mais de, em torno de 35% dos casos com expansão foram identificados nos pacientes que tomografaram entre 0 a 3 horas e depois vai caindo progressivamente de 3 a 6, acima de 6 horas, de 12 a 24 horas. E acima de 24 horas eles não conseguiram identificar nenhum caso. Então, isso mostra que realmente é um fenômeno precoce, acontece principalmente nas três primeiras horas e isso mostrando a importância, a correlação temporal em relação ao início dos sintomas, ao início do sangramento. Bem, esse é o fenômeno da expansão do volume do hematoma, é isso que acontece com os nossos pacientes e agora como vamos a lidar. Então, agora, continuando essa homenagem à doutora Maramélia, eu quis fazer uma analogia com um filme muito famoso da nossa época, uma trilogia de volta ao futuro. Então, vamos fazer um paralelo assim, as águas do fator 7 recombinante nos estudos com hematoma intraparenquimatoso cerebral. Então, vamos dividir em três capítulos. Vamos ao primeiro filme. Primeiro filme. Vamos rever o que aconteceu com o fator 7 recombinante na fase 2 do estudo, nos primeiros estudos e no estudo principal, o FAST Trial. A ideia de utilizar o fator 7 recombinante no hematoma intraparenquimatoso cerebral vem, assim, de um tempo em que, primeiro, não havia nenhum tratamento para hemorragia intracerebral em relação à expansão do volume do hematoma. E o que você tinha, assim, de experiência em relação a outros sangramentos e, principalmente, na experiência dos pacientes hemofílicos. Nós tínhamos o fator 7 recombinante como, como o fator 7 em si, como um dos clorxemos táticos mais eficazes e mais potentes e o nosso organismo produz fator 7. Só que numa quantidade muito pequena que ela é ativada cada vez que acontece algum tipo de hemorragia. E ela começou a ser utilizada em alguns casos de sangramento, sangramento intenso, principalmente em algumas cirurgias, como, por exemplo, cirurgia cardíaca ou cirurgia ortopédica, onde, subitamente, dependendo de algum pequeno acidente de percurso, podia acontecer um sangramento intenso que atrapalhasse muito o ato cirúrgico. Então, nessas situações, começou a ser testado a utilização do fator 7 recombinante ativado e ele funcionava muito bem, estancando a cirurgia, permitindo que o cirurgião reorganizasse toda a sua cirurgia e continuasse com o tratamento. Daí veio a ideia de utilizar o fator 7 recombinante ativado, por ele ser uma substância muito parecida à substância produzida pelo nosso organismo, e testar ele na hemorragia intracerebral para ver se ele funciona na tentativa de reduzir a expansão precoce do hematoma intraparente-hematoso. E, então, em estudos iniciais, ele pareceu ser promissor, foram organizados os estudos de fase 1, e depois foi publicado o estudo de fase 2, 2B, onde o objetivo já foi encontrar uma dose eficaz, uma dose ideal. E aqui vou apresentar para vocês o resultado dessa fase 2, 2B, onde foram testados 3 doces para a utilização do fator 7 recombinante nos pacientes com hemorragia intracerebral. Então, os principais resultados. O que nós temos aqui? O que eles viram como resultado geral? Nos pacientes que receberam placebo, eles tiveram um aumento de 29% do volume do hematoma. Agora, os pacientes que receberam o fator 7 recombinante, eles tiveram um aumento menor. 16% no grupo que recebeu 40 microgramas por quilo, 14% no grupo que recebeu 80 microgramas por quilo e 11% no grupo que recebeu 160 microgramas por quilo de fator 7 recombinante. Foram essas três doces testadas. E tudo isso teve uma significância estatística. Então, eles viram que administrar fator 7 recombinante nessa dosagem tem efeito de redução do volume do hematoma. Agora, eles também observaram que 69% dos pacientes do grupo placebo, eles evoluíram com rank 5 e 6. Enquanto que o grupo de pacientes tratados, os pacientes que evoluíram com rank 5 e 6 foi menor, também atingindo significância estatística. Então, esse estudo não foi desenhado para avaliar eficácia, mas mesmo com os números que eles encontraram, eles ficaram muito, por um lado, surpresos e muito animados com o resultado. Em relação à mortalidade, vejam, 29% foi a mortalidade no grupo placebo em 30 dias e 18% no grupo tratado, também com P significante. O inconveniente maior foi aqui, eventos tromboembólicos sérios em 7% do grupo tratado com fator 7 recombinante. Ele tem um efeito protombótico e apenas 2% no grupo placebo. O que pode acontecer, principalmente, TVP é um achado, pode acontecer, pode acontecer infarto e pode acontecer AVC isquêmico também. São algumas das complicações. Então, esse é o sinal de alerta quando você usa o fator 7 recombinante e, principalmente, quando você usa um número maior de pessoas. Mas o que chamou a atenção, principalmente, em relação ao desfecho de queda de mortalidade e melhor desfecho funcional dos pacientes. Esses eventos tromboembólicos, eles não tiveram impacto no desfecho dos pacientes. Aqui, para vocês verem o desempenho nas diversas escalas utilizadas, vamos focar aqui na escala de ranking. Na primeira, o grupo placebo, 40, 80 e 160. As três dosagens, elas tiveram um desempenho, uma performance melhor do que o placebo em relação a ranking em 90 dias. E, no final desse estudo, eles utilizaram a dosagem, decidiram, optaram pela dosagem de 80 microgramas por quilo, por ser uma dose eficaz, tanto quanto a dose de 160 e, principalmente, porque a dose de 160 foi a dose que teve mais eventos trombóticos comparado com as outras dosagens. Então, por uma questão de segurança, a dose escolhida para continuar no estudo de fase 3 foi de 80. Vejam aqui a curva de Kata Meier, que teve esse estudo de fase 2B, mostrando uma diferença na curva. Aqui embaixo, em preto, o grupo placebo. E as outras três dosagens, mostrando a mortalidade maior e a sobrevida, melhor sobrevida no grupo tratado. Então, essa curva, inicialmente, mostrava, assim, que o tratamento seria eficaz. E o que se pensava, naquela época, era que o estudo de fase 3 seria, simplesmente, uma confirmação dos achados desse estudo de fase 2B. Então, foi organizado o estudo de fase 3, um estudo multicêntrico muito grande. Inclusive, o Brasil entrou nesse estudo, nós, na Unifesp, participamos desse estudo também. Foi uma experiência, assim, muito interessante participar de um trial, maior trial de hemorragia intracerebral realizado até então. E, assim, com uma logística imensa, um investimento enorme que foi feito naquela época, principalmente pelo patrocinador, que era a Novo Nordisk. E, assim, quando nós estávamos participando do estudo e nas apresentações que eram feitas na época, todo mundo contava com que já era um trial praticamente positivo. Todos esperávamos a confirmação desses achados, dos resultados da fase 2B. Mas, agora, vamos ver o que aconteceu. O trial foi concluído em 2007 para 2008, foi publicado em 2000. Em 2007 terminou o estudo, já foi apresentado em 2007, a publicação foi em 2008. Veja, foi terminado muito rápido o estudo. Em 2005 foi publicado a fase 2B, em 2007 já foi concluído o estudo de fase 3. Então, o que aconteceu? Para vocês terem uma ideia, o desenho do estudo da fase 2B da fase 3 foi praticamente o mesmo. Então, vejam vocês como que era o estudo. Então, início dos sintomas. Os pacientes eram recrutados para entrar no estudo até as primeiras 3 horas do início dos sintomas. Depois, em média, nessa primeira hora, nós tínhamos, era o tempo para realizar a tomografia, avaliar a tomografia, avaliar critérios de inclusão e exclusão, obter o termo de consentimento e, finalmente, colocar o paciente no estudo, administrar a droga do estudo. A ideia era que o estudo seja dois braços, grupo placebo, grupo 80 microgramas por quilo. Mas veio um pedido do, acho que foi do FDA, que eles pediram que seja testado a dose de 20 microgramas por quilo, que não tinha sido testada nos estudos anteriores. E aí, os organizadores do estudo acataram isso e, no fim, o estudo teve três braços. O braço placebo, o braço de 20 microgramas por quilo e o braço de 80. Esse braço de 20, depois, se mostrou totalmente desnecessário, talvez até enfraquecendo o estudo, porque foi um grupo de pacientes que poderiam ter sido randomizados para o placebo ou 80, para, quem sabe, pudesse fortalecer ainda mais os grupos, quem sabe, temos resultados diferentes. Um grupo, um terço dos pacientes que não ajudaram em nada em relação a obter os dados finais. Vocês vão ver depois os resultados. Os endpoints, o que era os endpoints? Em relação à eficácia do tratamento, mudança do volume em 24 horas e o endpoint primário era de a mudança, melhor ranking, em 90 dias. Esse era o endpoint primário do estudo. Então, as visitas feitas e os tempos de controle, e principalmente a visita final em 90 dias e todos os outros procedimentos realizados. Esse é o desenho do estudo. Agora, aqui, algumas características e principalmente salientar alguns itens aqui. Em relação à escala de Glasgow, as características dos grupos, o que aconteceu? Houve um desbalanço. No grupo placebo, 3% de pacientes apresentavam Glasgow de entrada entre 6 a 8, enquanto que nos grupos tratamento ativo, o grupo de pacientes com Glasgow baixo, entre 6 a 8, foi o dobro. 6% no grupo 20, 6% no grupo 80. E esse número de pacientes é significante, porque nós sabemos que o Glasgow é o principal, um dos principais marcadores de prognóstico, quanto pior o Glasgow, pior é o desfecho do paciente. Então, mais pacientes graves acabaram caindo no grupo tratamento. Outra característica foi que em relação à presença de inundação ventricular. Então, o grupo placebo teve 29% de pacientes com inundação ventricular e o grupo, que era o grupo principal, de 80 microgramas, teve 41% de pacientes com inundação ventricular. Pacientes com inundação ventricular também são mais graves, tanto é que na escala do IF-8 score, Glasgow baixo, presença de inundação ventricular vão pontuando na escala e vão aumentando o risco de mortalidade. Com isso, vocês veem que o grupo placebo foi um grupo mais tranquilo e o grupo tratamento foi um grupo bem mais grave. Isso foi o desbalanço, os grupos não eram exatamente pareados em relação à gravidade e isso pode ter influenciado, sim, em relação ao resultado final do estudo. O que o estudo mostrou? Primeiro, em relação ao efeito do medicamento com o volume. O medicamento funciona, sim, confirmando os achados da fase 2B. O grupo placebo, ele mostrou um aumento do volume do hematoma em 26%, e quando você dá fator 7 recombinante, a dose de 20, ele teve um aumento de apenas 18%, menor do que o grupo placebo, mas não atinge significância estatística. Então, praticamente um grupo desperdiçado. Agora, quando você dá a dose de 80 microgramas por quilo, você tem uma redução com significância estatística. 11% apenas dos pacientes apresentaram expansão do volume do hematoma quando você compara com o grupo que recebeu placebo. Ou seja, dá fator 7 recombinante, diminui, reduz a expansão do volume do hematoma. O volume final é menor quando você compara com não dar absolutamente nada. Mas o que aconteceu? No endpoint primário, em 90 dias, não houve benefício. O grupo placebo, assim, ranking 5 ou 6, foi 24%, e nos grupos tratados foi até pior, 26% quando recebeu 20%, e 29% nos pacientes que receberam 80%. Então, assim, não teve significância estatística esses resultados, mas o número absoluto, você vê que morreu, ou ficou muito, morreu mais paciente, ou ficaram mais pacientes graves no grupo que recebeu o medicamento. Isso, provavelmente, é associado ao fato de que mais pacientes graves caíram no grupo tratamento comparado com o grupo placebo. Ou seja, mesmo o medicamento funcionando na redução do volume do hematoma, se você não tem grupos semelhantes, bem pareados, isso pode atrapalhar bastante o resultado final do seu estudo, e acreditamos que, em parte, esses resultados, a diferença desses resultados vem daí, desse desbalanço. Em relação às complicações, principalmente as complicações trombóticas, vejam, no grupo placebo, você teve 11% de complicações, no grupo de 20 microgramas 11, no grupo de 80, 13. Então, assim, não teve muita diferença, mas, vejam aqui os números, complicações venosas semelhantes, complicações arteriais, aqui que você teve mais, você teve mais complicações arteriais, principalmente no grupo de 80, e aqui tem o problema, né? E aqui você tem, em relação à morte, com, entre pacientes que receberam, ou que, morte decorrente dessas complicações, aqui você teve 2 no grupo placebo, e aqui você teve 5 no grupo de 80, e aqui essas mortes aconteceram principalmente por conta de infartos cerebrais extensos, volumosos, que foi complicação, o que acontecia em alguns pacientes, e aqui você tem uma diferença que foi, assim, aqui, estatisticamente significante, contra o medicamento. Então, isso aqui foi um dado que pesa negativamente contra o fator 7 recombinante nesse grupo, além de você não mostrar benefício, aí você teve um aumento de mortalidade, principalmente por conta de complicações graves. Então, as conclusões do estudo FAST, você tem uma redução significante do volume do hematoma, do crescimento do hematoma, confirmando os achados dessa fase, da fase 2B, porém, você não tem uma, uma correlação clínica, uma, dessa redução, em relação a, na escala de ranking em 90 dias. E aqui tem a questão do, das características dos pacientes que caíram no grupo tratado, assim, tiveram mais pacientes graves no grupo tratado. E nós temos a questão do aumento de complicações comparados com no uso do fator 7 recombinante em relação ao grupo placebo. Aqui nós temos a curva de Kaplan-Meier do grupo do FAST, mostrando aqui em azul, o grupo de 80 foi pior do que o placebo e o grupo de 20. Então, a curva se inverteu totalmente. Que comparando as duas curvas, vejam aqui, o grupo placebo na 2B é bem diferente e aqui no estudo FAST, o grupo tratado, tratamento, tendo a pior curva. uma inversão total do resultado do estudo. Após a publicação e a discussão desses trabalhos, parecia ser que o fator 7 recombinante para o tratamento do hematoma intraparanquimatozo cerebral estaria totalmente encerrado. Em relação ao patrocinador principal do estudo naquela época, que era a Novo 7, que é o fabricante do, a Novo Nord, perdão, o fabricante da Novo 7, aconteceu uma coisa interessante, durante o estudo eles criaram um departamento interno para cuidar especificamente de doença cerebrovascular, que é tratamento do ABC hemorrágico, isso eles não tinham, era só área hematológica que eles tinham para o produto Novo 7. Então, foi criado todo um departamento de hemorragia intracerebral. foi publicado o estudo, foi apresentado o resultado, a Novo 7 fechou, a Novo Nord, perdão, fechou o departamento hemorragia intracerebral. Todo o pessoal que trabalhava ali foi tudo realocado para a área hematológica, eles não quiserem saber mais nada de hemorragia intracerebral por muito tempo, eles fecharam qualquer tipo de vínculo ou envolvimento com hemorragia intracerebral, tamanha foi a decepção do resultado do estudo, são anécdotas que aconteceram na época da publicação do estudo. Mas, não morreu totalmente o assunto, temos aqui a segunda parte da nossa saga, De Volta ao Futuro 2, o que nós temos numa tentativa de manter esse tratamento? Nós não temos ainda o tratamento, então temos a questão do spot sign e a possibilidade de usar fator 7 recombinante nos pacientes com spot sign positivo. Quando estavam concluindo o estudo do fator 7 recombinante, o FAST, começaram as publicações sobre o spot sign, mostrando que esse extravaçamento de contraste na tomografia, na tomografia fonte, na imagem fonte da angiotomografia nos pacientes com hematoma intraparenquimatoso, isso foi um achado completamente incidental, porque na verdade a angiotomografia era feita para todo paciente com AVC agudo com o intuito de estudar os pacientes isquêmicos. Só que quando o paciente era hemorrágico, bem, paciência, essas imagens ficavam arquivadas, só que os radiologistas depois começaram a olhar essas imagens e viram que alguns pacientes apresentavam esse extravaçamento e depois eles compararam a evolução e viram que os que apresentavam esse extravaçamento depois comumente apresentavam expansão do volume do hematoma nas tomografias de controle. Daí veio o SpotSign. E por muito tempo o SpotSign foi o principal foco das pesquisas em relação à neuroimagem e marcador de prognóstico nos pacientes com hemorragia intracerebral. Foram publicados inúmeros papers caracterizando o SpotSign e mostrando o papel dele tentando mostrar a frequência tentando mostrar o quanto que ele pode realmente estar presente nas séries com hemorragia intracerebral e potencialmente qual o papel que ele pode ter como marcador e possível elemento a ser utilizado na randomização para futuros estudos onde o intuito é controle estabilização do hematoma controle da expansão precoce do hematoma. Aqui simplesmente para mostrar um desses estudos publicado em 2012 do grupo do Denchuk no Canadá o estudo chama PREDICT eles avaliaram uma série consecutiva aqui temos 228 pacientes eles dividiram os pacientes com SpotSign positivo e SpotSign negativo eles tiveram 61 pacientes SpotSign positivos e 167 pacientes com SpotSign negativo o que eles viram nesses pacientes que muito mais frequente os pacientes com SpotSign positivos apresentavam critério de expansão do volume do hematoma e aqui eles utilizavam os critérios de ou 33% de volume comparado 33% de crescimento comparado com o volume inicial ou pelo menos 6 ml de volume absoluto o grupo SpotSign negativo também tem expansão do volume do hematoma mas eles encontraram numa frequência menor e aqui eles descrevem o quanto que eles encontraram em cada um desses critérios nos dois grupos e depois eles mostram aqui piora do NIH em cada um dos grupos mortalidade em 3 meses mostrando como a mortalidade é bem pior em relação aos pacientes com SpotSign positivo comparado com o SpotSign negativo mostrando alguns resultados de como o SpotSign é um achado interessante um marcador que pode sinalizar sim tem um papel indicador de prognóstico e potencialmente podemos utilizar como critério de na randomização de futuros estudos então daí surge principalmente quando foi publicado o FAST com resultado negativo todo o foco em relação a manejo se volta para o SpotSign então a ideia foi já que não dá para dar fator 7 recombinante para todos os pacientes com hematoma vamos dar somente para os pacientes que tem SpotSign daí começaram a desenhar estudos onde o objetivo era selecionar pacientes SpotSign positivos e colocar esses pacientes dentro de um trial tratando esses pacientes com fator 7 recombinante e ver se nesses pacientes a gente consegue um resultado positivo mudar o resultado do ruim que nós tivemos no 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 fast no fast foram finalmente em 2019 publicados resultados de dois estudos que estavam em andamento o SpotLike e Stop Esses estudos tiveram muita dificuldade para acontecer. A primeira dificuldade era que, como eu comentei, a Novo Nordisk não tinha nenhum interesse em participar em nenhum estudo em AVC hemorrágico, eles tinham fechado o departamento. Então, os estudos que foram realizados eram todos estudos acadêmicos organizados por instituições como o NINDS ou instituições locais, no Canadá, nos Estados Unidos ou na Austrália, por exemplo. Então, eram os institutos que tinham que financiar. Houve uma necessidade de conhecer melhor o SpotSign e todas as características do SpotSign antes de partir para um trial. Isso demorou anos e anos até conhecermos um pouco melhor. E mesmo assim, quando finalmente foi desenhado o estudo, foram desenhados os estudos, eles se depararam com a problemática que, na vida real, não foi tão fácil conduzir um estudo onde a randomização, a seleção dos pacientes era feita através da identificação do SpotSign. Eles perceberam que é diferente quando você avalia, faz um estudo local, um único centro com expertise na identificação, porque a identificação do SpotSign depende muito da técnica como é feita a angiotomografia. Então, quanto maior a expertise, mais fácil a identificação. Quando a expertise é menor, é mais complicado você encontrar e identificar o SpotSign. Então, eles começaram a ter um recrutamento extremamente lento para a inclusão dos pacientes. Então, isso acabou praticamente impedindo que esses estudos avançassem. Então, uma das principais dificuldades e que acabam encerrando muitos estudos é recrutamento extremamente lento. E, assim, os dois estudos que começaram no Canadá, SpotLight e acho que nos Estados Unidos, o Stop, isso, eles, por recrutamento lento, resolveram juntar as duas séries que eles tinham para encontrar algum resultado resultado das séries que eles tinham publicado, mais ou menos como foi feito com o trial com craniotomia descompressiva, o primeiro trial, lembro. Então, aí eles apresentaram os resultados juntando o N dos dois estudos. E isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que nós temos juntando o StopIt e SpotLight? Nós temos 70 pacientes randomizados, 51 do SpotLight, 19 do StopIt. Então, 37 pacientes em cada grupo. Aí, depois, após algumas perdas, nós temos 30 pacientes no grupo fator 7, 34 pacientes no grupo placebo. Um N bem menor do que o N que eles esperavam. Eles esperavam ter pelo menos 200 pacientes em cada grupo. Por isso que foi um estudo que foi recomendado, por essa dificuldade, né, de realização. Sim, sim, eles tiveram extrema dificuldade. E essa dificuldade veio, assim, uma dificuldade técnica, assim, em relação a identificar SpotSign, eles viram que, assim, não é tão, não é tão, não é tão, tão frequente como a literatura inicialmente mostrava. E, assim, eles viram que não é tão viável utilizar esse só marcador SpotSign. E tem mais algumas características. Na verdade, assim, depois de ler muitos trabalhos sobre o SpotSign, ele tende a ser mais, ele aparece mais em hematomas que são um pouco maiores, tá? E, em geral, os hematomas que mais se apresentam no pronto-socorro, a grande maioria são hematomas pequenos. Vocês podem ver nos outros estudos que foram publicados, principalmente os estudos com hipertensão. A grande maioria são hematomas pequenos, os que entraram. Esses hematomas pequenos, a quase totalidade são SpotSign negativos, né? Então, até aparecer os SpotSign positivos, em geral, eles tendem a ser um pouco maiores. E os hematomas maiores são, certamente, um pouco mais complicados de colocar nos estudos. Imagino que muitos deles, eventualmente, foram excluídos para tentar outros tratamentos, eventualmente, tratamentos cirúrgicos, enfim. Então, foi realmente difícil a realização do estudo baseado no critério de seleção SpotSign. Por isso, esse recrutamento tão ruim. E aí, eles publicaram o que eles tinham de dados desses dois. Aqui, nós vemos algumas características. Só vou salientar o que... As características gerais eram todas muito semelhantes, em termos de idade, sexo, fatores de risco não eram diferentes. Características clínicas, vejam. Glasgow, no grupo fator 714, no grupo placebo 13, semelhante. E na etes cor, 16, 16, sem ambos iguais. Volume, 16.3 no grupo fator 7, 20 no grupo placebo. Talvez um pouquinho maior no grupo placebo, assim. Inundação ventricular igual nos dois grupos. Aí, vejam um dado interessante aqui. CT até a administração do estudo. 79 minutos e 64 minutos. A partir da tomografia e administração, mais de uma hora entre a obtenção da tomografia e a administração do medicamento do estudo. Você acaba dando o medicamento muito tarde. Tem uma coisa que esqueci de falar. O tempo da administração do medicamento no estudo era até 6 horas e meia. Vejam que 6 horas e meia para a questão expansão do volume do hematoma, como eu tinha mostrado nos primeiros slides, na verdade, a grande maioria dos pacientes já, teoricamente, expandiram. E o que que acontece também? Provavelmente, quando você identifica o spot sign, ele é o marcador de que, na verdade, o hematoma está, de fato, nessa fase de expansão. Você não está pegando o hematoma, digamos, pré-expansão. Ele está crescendo e aí ele está sendo positivo. Então, você, o fenômeno já está acontecendo e se você ainda demora muito mais tempo em administrar o medicamento, você dificilmente vai ter um resultado, um resultado eficaz, positivo. Vejam, tratamento com menos de 3 horas do início dos sintomas. Apenas 9 pacientes no grupo fator 7 recombinante, 24 no grupo placebo. O placebo até teve um pouco mais, mas 9, só 9, 37% dos pacientes receberam o fator 7 com menos de 3 horas. E aqui, só para mostrar os achados radiológicos. Nada, absolutamente nada foi positivo comparado em relação ao volume, expansão do volume do hematoma, assim, após 24 horas. O volume foi, assim, tudo muito discreto. Volume em 24 horas. A mediana, no grupo fator 7 foi 22, no grupo placebo 29. Houve uma diferença, sim, mas não teve significância estatística, tá? A expansão do volume do hematoma, assim, pelos critérios acima de 6 ml, o 33%, foi de 41% no grupo fator 7, 43% no grupo placebo. Ou seja, eles não conseguiram mostrar benefício em dar o fator 7 recombinante nesse grupo de pacientes guiados por SpotSign, mas a minha crítica em relação ao estudo é a janela. Assim, eu acredito que seja totalmente janela dependente aqui, porque eles colocaram os pacientes muito tardiamente, né? No momento em que a expansão já está acontecendo, ou já aconteceu, então você não tem muito mais o que prevenir aqui. Então, tanto é que o resultado aqui mostra isso. Fora o N, assim, de pacientes muito pequeno, que você está muito aquém daquilo que eles procuravam ter, mas eles, de fato, não conseguiram mostrar nenhum resultado positivo. E também, benefício clínico, assim, não teve praticamente diferença, né? Então, após a publicação e a discussão desses estudos, ficou o desânimo em relação a SpotSign, mostrando que ele não, o que era uma esperança em relação a randomizar pacientes SpotSign positivos para oferecer um tratamento para esse paciente, o que parecia ser uma coisa muito, uma ideia muito boa, na prática, não parece ser, através desses estudos, muito factível, porque custa encontrar esses pacientes e, geralmente, quando você encontra esses pacientes, esses pacientes já estão na fase de expansão do volume, num momento um pouco tardio e, talvez, você não vá conseguir modificar o desfecho desses pacientes. Então, está meio que, está sendo abandonada a ideia, ou pelo menos não há nenhum projeto no momento de continuar a pesquisa ou insistir em tratamentos guiados por SpotSign. O que era foco, de repente, agora passa a não ser mais foco, tanto é que os últimos artigos em relação ao marcador começaram a surgir, principalmente, trabalhos em relação a marcadores na tomografia não contrastada de expansão do volume do hematoma para ver se isso ajudava e parecia ser que isso, em relação à imagem, seria o caminho, né? Abandonando um pouco a ideia do SpotSign. E ficamos trabalhando com o SpotSign mais de 10 anos, desde 2007, os primeiros, até a publicação do estudo aqui, em 2019, muito tempo pesquisando o SpotSign, que, infelizmente, não deu em nenhum resultado satisfatório, nada que pudesse ajudar. Então, aí, encerra-se o segundo capítulo do nosso filme, e parece-se que o fator 7 recombinante no hematoma, a intraparenquematosa está morta, não temos esperança para ele. Mas, para a surpresa de muitos, surge um terceiro capítulo que está em construção, em andamento, e temos o Fastest Trial surgindo. Então, o que é esse Fastest Trial? Foi publicado recentemente o protocolo, um desenho do estudo. Esse estudo está, já, para começar, eles estão, na verdade, na fase de recrutamento e treinamento dos centros. Isso já está acontecendo nos países que irão participar. Eu soube do estudo, e eu cheguei a comentar, no último congresso que nós participamos, no Rio de Janeiro, no começo da pandemia, teve uma apresentação, uma live do Brodery, e ele, nessa live, ele comentou do protocolo Fastest que ele estava organizando, desenhando, ele mostrou as características desse estudo, e, basicamente, o que eu vou mostrar aqui, o que está publicado, ele já tinha antecipado para a gente, dois anos atrás. Eles estavam desenhando e começando a viabilizar esse estudo, que agora já está na fase de treinamento e recrutamento dos senos. Então, o que eles vão fazer nesse estudo? E o que é esse Fastest? Fator 7, recombinante, Fator 7, for hemorrhagic stroke treatment at earliest possible time. Então, no período, no tempo mais precoce possível, daí que é Fastest. A ideia é recrutar 860 pacientes, um estudo bastante robusto, porque recrutar 860 é um número grande, no Fast foram 500 pacientes, na verdade, 200, 200, 200, 750, praticamente o mesmo número, porque foram três grupos de, foram 750, quase 800 pacientes no Fastest. Eles pretendem ter em torno de 100 unidades de emergência, e aqui a novidade são os Mobile Stroke Unites, Então, as unidades móveis de stroke, as ambulâncias stroke em cinco países, serão as vedetes nesse estudo. Ou seja, através dessas ambulâncias stroke, com tomografia, você vai poder diagnosticar no pré-hospitalar, identificar pacientes com AVC hemorrágico, randomizar o paciente, incluindo o estudo, e tratar já os pacientes, até mesmo antes de você chegar ao hospital. Imagino que esse seja o intuito de muitos deles, até porque parte do, dentro do desenho do estudo deles, eles querem ter um número, um número importante, um número importante, pelo menos 30% dos pacientes que recebam o medicamento com uma hora e meia do início dos sintomas. Os pacientes que entraram no estudo, no máximo até duas horas do início dos sintomas. Então, é early, muito precoce mesmo. E para colocar pacientes com duas horas do início dos sintomas, vocês vejam que o esforço tem que ser imenso. E aqui o pré-hospitalar vai ser realmente a principal ferramenta, essas ambulâncias serão os principais, a principal ferramenta para identificar, diagnosticar e colocar esses pacientes no estudo. Outras características que são importantes no perfil de paciente que vai entrar no estudo, em relação ao volume, eles só entrarão pacientes com volume de 2 até 60 ml, volumes acima de 60 não entrarão no estudo, a gente sabe de estudos prévios, em que pacientes com volume acima de 60 em relação a, tem uma mortalidade muito alta, geralmente são pacientes que ou você trata cirurgicamente ou então, só com tratamento clínico, geralmente os pacientes terão um desfecho muito ruim, então colocar paciente com volume muito grande não é o foco aqui. Então, estudar os hematomas menores. Outro ponto importante é que os pacientes não tenham ou tenham pequeno volume de hematoma intra... aqui eu errei, não é ICH, é IVH, hematoma intraventricular, isso comparado com o estudo FEST, lembram que no estudo FEST, 41% dos pacientes tinham hemorragia intraventricular, eles querem limitar muito isso, ou seja, que não tenha o CITV que seja pequeno. Outro ponto importante, não incluir pacientes muito comatosos, ou seja, não ter esses pacientes com Glasgow inferior a 8, tanto que, lendo a brochura deles, a ideia é que o menor Glasgow seja de 8 mesmo, no outro estudo, eles permitiam até Glasgow de 5, então daí que tem Glasgow entre 6 a 8, então esses pacientes muito comatosos não entrarão nesse estudo. Em relação a desfecho primário, será a escala de ranking aqui em 180 dias, diferente dos primeiros estudos que eles utilizaram apenas 90 dias, acho que 180 dias é um tempo melhor, dá 6 meses para avaliar a recuperação, desfecho dos pacientes, acredito que seja uma ideia melhor mesmo de estender o acompanhamento dos pacientes, e a outra estrela, e a outra grande novidade neste estudo é o EFIC, isso aqui provavelmente muitos de nós não conhecemos, o EFIC, Exception from Informant Consent, é uma modalidade nova que foi criado nos Estados Unidos, principalmente para situações extremas, para estudos onde, em algumas situações, pacientes poderão ser colocados nos estudos sem um consentimento informado imediato. Tentar explicar melhor para vocês o que é o EFIC, que aqui tem a descrição. Então, regra, uma regra especial criada pelo governo federal nos Estados Unidos, chama EFIC, que ele pode ser utilizado quando a pessoa tem um risco de vida, quando a condição que a pessoa apresenta não tem um tratamento conhecido, e quando o estudo pode ajudar a vida da pessoa, e quando não é possível conseguir a permissão da pessoa por causa da sua condição, e não tem nenhum familiar próximo que possa dar o consentimento. E isso é uma situação que acontece bastante com pacientes com hemorragia intracerebral. Paciente, muitas vezes, acontece isso na rua, acontece no local do trabalho, e esses pacientes no modelo anterior, se esses pacientes vão ter que aguardar o contato de um familiar, um representante legal para permitir que entre no estudo esses pacientes jamais conseguirão entrar por conta da janela terapêutica. Então, para esta situação aqui, neste caso, o EFIC que se aplica perfeitamente, esses pacientes poderão entrar, o pré-hospitalar, a ambulância chega até o paciente, infelizmente, muitas vezes, não haverá um familiar, o paciente não vai poder ter condições de consentir, não tem um familiar que deu consentimento, mas o paciente preenche todos os critérios, esse aqui é o único tratamento em estudo que pode modificar, então, esse paciente pode entrar. Só um adendo aqui, isso é um problema realmente sério para esses casos muito graves, a gente teve um dos pacientes do candidato do Resilient Extend no Hospital São Paulo, que foi exatamente esse o problema, não tinha familiar, tinha uma amiga, acho que os meninos viram o caso, e a gente não conseguiu randomizar por causa disso. Sim, sim, e aqui, o tempo, praticamente não há tempo, porque você só tem duas horas, literalmente, é você chegar ao paciente e colocá-lo no estudo, porque senão não vai poder entrar, e sem o estudo a gente nunca vai ter uma evidência nem como tratar, eventualmente, encontrar a resposta em relação ao fator 7 recombinante e o potencial benefício que você pode ter em dar o tratamento hemostático nessa janela ultraprecoce que o momento em que acontece a expansão e que isso eventualmente pode segurar o hematoma, estabilizar o hematoma e diminuir o desfecho ruim. Essa é uma regra ainda que eles colocam que, à medida que ela é uma regra muito nova, à medida que ela é implementada, serão feitas consultas públicas para manter ou não a utilização desse modelo de autorização. E está escrito isso no regulamento que se, quando for contratado a família e tudo mais, ou quando o paciente tiver condições, se o paciente quiser sair do estudo ou a família quiser retirar, pode retirar, entendeu? Tem essa regra, depois continua válida, mas enquanto não for localizado ninguém e o estudo é urgente, imediato, vale a regra, o paciente pode ser incluído no estudo. Então, essas são as características principais deste protocolo FASTEST, que o objetivo é colocar os pacientes para receber fator C de recombinante entre 90 minutos e no máximo duas horas do início dos sintomas, ou seja, pegar o mais precoce possível para tentar realmente avaliar o papel do fator C de recombinante, ver se segurar o hematoma, evitar a expansão, muda o desfecho dos pacientes. Eles falam assim que, assim como você tem no paciente, na trombeta, a ideia é de você trombolizar o mais precoce possível também no hematoma intraperinquimatoso, ideal é você tentar colocar o paciente na golden hour, na primeira hora, todo mundo, mas isso é uma, não é, é completamente irreal, os pacientes não chegam, dificilmente o paciente chega com menos de uma hora nos hospitais. Vamos ver se com essas ambulâncias móveis a gente consegue melhorar o tempo assim da, até chegar ao paciente, que o paciente receba atendimento médico e receba tratamentos. o tempo que eles levam geralmente para chegar até a emergência é um tempo muito longo, imaginem aqui em uma cidade como São Paulo, isso é extremamente ruim, então esse é o futuro e acredito que o resultado do trial não deve demorar muito assim que ele começar, porque muitas cidades já tem esses recursos da ambulância UTI e acreditamos que a realização do estudo não deva ser tão demorada. O FAST aconteceu muito rapidamente, com dois anos foram recrutados todos o N que eles desejavam aqui, talvez demore mais por conta do tempo, a janela é muito estreita, mas acredito que em breve nós teremos a resposta e com esse estudo praticamente deve-se encerrar toda a investigação, toda a pesquisa com o Fator 7 recombinante, porque aí nós vamos realmente pegar na janela ideal e vamos responder se administra tratamento hemostático, que é a melhor opção que a gente tem realmente e o Fator 7 ela melhora o desfecho dos pacientes. Muito obrigado. Agora, perguntas, discussão. Parabéns, doutor Raul, pela aula, acho que é sempre importante a gente discutir os estudos negativos também, até porque tudo isso é criação de conhecimento, a gente vai desenvolvendo o conhecimento até chegar no melhor tratamento. Eu fiquei com a curiosidade desses pacientes, eu não sei se eles chegaram a ver a presença de lesões isquêmicas nos pacientes que fizeram ou não o paciente dominante. Não, não, eles não, nenhum desses estudos nesses pacientes eles avaliaram ou fizeram ressonância. As lesões isquêmicas, na verdade, os estudos foram feitos principalmente nos, alguns trabalhos foram feitos nos pacientes com controle pressórico, até porque o principal receio é, se você abaixa demais a pressão, você, você causar áreas, áreas de isquemia. Agora, aqui, você está dando um medicamento que é, que é protrombótico, teoricamente, você aumenta o risco de causar isquemia cerebral, mas nenhum dos protocolos incluía a realização de ressonância. Simplesmente, eles eram avaliados clinicamente se o paciente apresentava alguma piora neurológica secundária, assim, primeiro eles investigavam, investigavam com tomografia de controle, porque a principal complicação é expansão do volume do hematoma e, eventualmente, ali eles descobriam que alguns pacientes não era expansão do volume do hematoma que era complicador e sim um infarto extenso. É claro que isso aí aconteceu em pouquíssimos casos, no grupo, no FESTE, assim, eles tiveram cinco, cinco óbitos no grupo, cinco complicações e alguns desses aconteceu por infarto extenso, que eles viram isso numa tomografia, não precisou fazer ressonância, mas nenhum desses protocolos incluiu ressonância para avaliar isso. Claro que seria muito interessante a utilização porque a ressonância fornece muitos dados que a tomografia não consegue mostrar e poderia auxiliar em conhecer melhor a fisiopatologia e também a interação do medicamento e, eventualmente, para ver por que que acontecem algumas complicações, a ressonância sim poderia ser útil, mas, por enquanto, não tem nenhuma, nem o novo protocolo, a princípio, que não inclui realização de ressonância. Seria interessante a gente ter esses dados, né? Com certeza, com certeza. Toda uma área que precisa ainda ser estudada. Em hemorragia intracerebral, quase tudo tem aberto, na verdade, não tem tratamento, não tem nenhum tratamento eficaz. Esse aqui vai ser em relação a tratamento hemostático, o primeiro. lembrem que foi testado também o ácido tranexâmico e também o resultado foi negativo. Então, existe a possibilidade de, eventualmente, testar numa janela ultraprecoce, isso o Dentshu comentou numa ocasião, mas também tem que ser feito num modelo de ambulância móvel para avaliar se o ácido tranexâmico funciona, mas a princípio, comparando ácido tranexâmico com o fator 7, o ácido tranexâmico diminui bem menos a expansão do volume. João. O doutor João levantou a mão. Abre o som, João. Opa, desculpa, falando aqui sem, não mudo. Tem um pep interessante que foi publicado agora, de um relato de caso de um paciente que foi fazendo tomografia por dor de cabeça. E durante a realização da tomografia, ele começou a prestar um déficit, um déficit motor, um déficit motor puro. E aí, eles passaram a repetir a tomografia à medida que o déficit também ia piorando. Lógico, em paralelo, chamaram o serviço de emergência. E aí, eles perceberam que apareceram petequias na cápsula, em nível dos núcleos da base, e que nas tomografias seguintes, as petequias foram ficando confluentes, confluentes, isso em poucos minutos, talvez, uma hora, talvez, dentro de uma hora, até formar de fato o hematoma. E o Pepe discute se de fato aquela teoria de que os hematomas hipertensivos, por exemplo, são causados por rupturas dos aneurismos de puxar, de fato, são por conta desses aneurismos de puxar. E se não, talvez relacionados com ruptura, ou desculpa, com algum processo de quebra e disfunção da barreira hematocefálica. E aí entra, existem estudos perfusionais, inclusive, mostrando isso, que o paciente, tempos antes, são pacientes que já tem disfunção de parâmetros perfusionais. Então, talvez, ao invés da gente, elemento que vai ajudar na coagulação, se a gente não desse elementos que iriam ajudar na estabilização de barreira hematocefálica, por exemplo. Será que eles não teriam ponto por assento? É uma discussão que a gente não sabe qual é a patologia, a patogenia por trás de fato. É, isso é uma coisa bastante debatida. O que, por exemplo, em alguns estudos eles observam? Que tem pacientes que mostram, assim, um spot sign e tem pacientes que você tem três, quatro, cinco, um número maior. E quando você tem um número maior de spot sign, geralmente, esses pacientes apresentam um volume maior de expansão e um pior desfecho. Teoricamente, se você dá o fator, o fator set nesses pacientes com maior número de focos sangrantes, ele pode, ele vai funcionar como um plug hemostático para interromper. a questão se nós, a questão é que outro estabilizador que nós poderíamos utilizar para, para, para melhorar esses pacientes. Já foi testado até o, a gliburida, né, nos pacientes com AVC hemorrágico, mas nos pacientes com AVC hemorrágico não funcionou, né, foi, o resultado foi negativo, não teve nenhuma, nenhuma ação. Isso no estudo feito com, com, com gliburida. Tem um inibidor do TNF-Alpha, se eu não me engano, que é um medicamento que a gente usa também na AM, que foi utilizado nos pacientes com hematoma intraparenquimatoso. Talvez esse contexto da patogenia seja isso. Eu tenho um anti-inflamatório, vamos dizer assim, que vai ajudar a estabilizar a barreira hematocefálica, diminuir o efeito celular sobre a barreira hematocefálica, estabilizar e automaticamente diminuir a chance de expansão. Por exemplo, pegando carona nessa linha, né? É, não. A barreira hematocefálica é disfunante. Aí, aí, assim, tem que ser feito, tem que ser feito estudos e depois partir para um grupo maior. O que nós não temos é muita coisa publicada nessa área e menos ainda de protocolo clínico em andamento. A única coisa que realmente tem um pouco mais é a linha do fator 7 recombinante. Alguns costumam me perguntar e o complexo protrombínico, que nunca foi testado, assim, em relação ao complexo protrombínico, o que se argumenta um pouco contra é que ele tem um potencial talvez de, por ser vários complexos, desencadear um potencial anafilático um pouco maior do que o fator 7, mas não foi testado em paciente com hematoma primário, não secundário à alteração da coagulação e a gente sabe que ele funciona em redução do hematoma intraperenquimatoso secundário a uso de anticoagulantes, principalmente o caso da varfarina, mas em hematoma primário não tem nenhum estudo nenhuma evidência. mas se nós formos avaliar, por exemplo, o custo, não tem muita diferença, embora o fator 7 seja um pouco mais caro, mas usar complexo protrombínico a gente acaba não economizando muita coisa também, é um tratamento caro, mas é uma outra tentativa. A ideia de utilizar ácido tranexâmico era a opção barata, digamos, a opção financeiramente muito mais viável, mas não parece ser tão eficaz. A ideia é reavaliar isso numa janela ultraprecoce, mas assim, na prática os protocolos feitos até agora praticamente são todos na área tentando controlar hematologicamente a parte hemostática e pouca coisa em outros, principalmente na barreira hematoencefálica, alterações na cascata inflamatória, enfim, outros mecanismos, mas aí também a gente vai ter a dificuldade de que os produtos que a gente tem para utilizar nesses outros mecanismos são tão complexos e caros ou até mais do que fator 7 recombinante, mas são áreas que precisam ser estudadas, até porque é uma doença que não tem tratamento, não tem tratamento e morre muita gente, isso é uma pena. Tem até dado, né, Raul, do Global Burden of Diseases, foi até um slide que o Felipe Barros fez numa apresentação que a gente preparou para um congresso, acho que é um ano atrás, que o número de mortes por AVCH, apesar de AVCI ser 80% de AVC é igual ao de AVCH, 6% das mortes no mundo são por AVCI e 6% por AVCH, apesar de isso. É por causa de uma proporção, porque, assim, ainda morre muita gente, a proporção de óbitos é muito alto em centros, os únicos lugares onde a mortalidade por AVC hemorrágico é baixa são nos centros de excelência, que tem unidade de AVC neuro-UTI, isso que faz a diferença, mas em lugares onde não tem isso e não tem protocolo, a mortalidade é 50%, né, essa que é a realidade. Ah, no TIT, no estudo do tranexâmico, no TIT, teve aumento de evento trombótico? Não, acho que não teve, não, tá, acho que não teve, não teve complicação, não, que eu lembre, não. Eu vou, eu vou revisar aqui, depois eu vou... Funcionou, né, mas não teve. Não, teve, é assim, teve uma tendência nos primeiros 15 dias, eles fizeram uma análise em duas semanas, havia uma tendência de melhora no panogrupo que recebeu ácido tranexâmico, mas esse benefício se perdeu nas avaliações em 30 e 90 dias, né, então esse benefício inicial acabou não, não, não vingando. Tanto é que depois teve um paper publicado recentemente até de endpoints que devem ser avaliados em pacientes com hematoma intraparenquimatoso cerebral que são submetidos a terapias hemostáticas. Todos os autores desses trabalhos, grandes trabalhos participaram desse paper e todos eles colocam assim quais são os endpoints a serem avaliados e o primeiro, em primeiro lugar, é a questão do ranking ou escalas que avaliem morte ou desfecho funcional em entre acima de 30 dias até 180 dias deve ser em primeiro lugar e em segundo lugar a questão da mudança radiológica em relação à expansão do volume do hematoma em 24 horas. Outras variáveis acabam não tendo muito significado, não. Resumo da conversa desses trials selecionar melhor para tratar melhor diferentes remédios diferentes parece lógico, né? Mas durante muito tempo a gente não fez isso os estudos de de trobectomia mostraram isso, né? Selecione melhor para dar certo. Sim, sim, sim. E a segunda conclusão, né, João é que além da redução da pressão que é uma evidência assim até controversa a gente não tem nada ainda para ver se é morrágico. Não, não tem nada. Assim, um avanço realmente é que eles vão selecionar melhor os pacientes no FAST. Eles vão tirar os pacientes realmente que só vão vão sujar o resultado final que são os pacientes muito rebaixados muito paciente com inundação ventricular enfim, são grupos que só vão atrapalhar o desfecho dos pacientes. E a questão do tempo eles erraram muito em relação à randomização dos pacientes com spot sign eles colocaram pacientes completamente fora da janela em relação ao momento em que acontece a expansão do volume do hematoma levando para seis horas e meia isso é muito muito tardio. Jogaram totalmente as fichas no spot sign positivo. Excelente, Raul. Obrigada pela sua apresentação. Obrigado. Vamos terminar aqui para dar tempo de ir para a visita. Tá bom, Mário. Eu começo o meio-dia aí eu sei que você vai ir. Eu estou indo. Eu vou começar o meio-dia em ponto por causa daquela aula. Excelente, Raul. tema que você vota, né? É, em breve estaremos juntos. Há 15 anos que a gente discute a hemostasia. Vamos ver se agora vinga. É, eu acho que a questão da VCH assim, resumindo é que nunca vai ter uma bala única igual a gente tem na VCI que é canalizar o vaso, né? Mas tem várias fases de doença então é igual a VCI não adianta só tratar o aneurisma porque depois vem VCI depois vem VCI é a mesma coisa. A primeira etapa é realmente controlar a expansão do volume do hematoma mas vão ter muitos pacientes que já tem um hematoma volumoso aí tem uma segunda etapa como evacuar esse hematoma sem causar maior dano. E tem estudos experimentais em andamento com novos devices que eles estão testando e talvez isso num segundo momento ajude a melhorar o desfecho dos pacientes que precisam evacuação do hematoma. e quando está muito grande não tem muito mais para segurar assim para impedir crescimento mas sim evacuação e aí entram os trials cirúrgicos aí a gente precisa do neurocirurgião só que até agora eles não têm respostas para a gente eles também têm as mesmas dúvidas daí que a gente vem as as indicações esquisitas e o desfecho é completamente aleatório a gente não sabe quem paciente vai evoluir bem alguns evoluem bem outros acabam não evoluindo muito bem fica uma coisa muito aleatória por isso que a solução é a Dani é o Trident é não acontecer principalmente acontecer com certeza com certeza exatamente com certeza é prevenção né prevenção excelente excelente gente obrigada tchau